E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para o segundo episódio de DLS 2020, rapaziada, isso mesmo, o jogo foi lançado hoje de manhã cedo na Play Store, se você não baixou ainda, vou deixar o link aqui na descrição, mas vocês podem ir lá na Play Store e colocar a DLS 2020, vocês vão poder jogar de boa, tranquilo, e o legal, rapaziada, é que a gente não perdeu aqui a nossa campanha que a gente estava fazendo, a gente continuou com a mesma equipe, com o mesmo dinheiro, com as mesmas moedas, mano, top demais, galera, top demais, então vou mostrar aqui para vocês, a gente está aqui na vigésima divisão, rapaziada, como vocês estão vendo, na vigésima divisão, e a gente precisa somente de uma vitória aqui, para a gente estar subindo para a próxima divisão, para a décima nona divisão, né, rapaziada, então se a gente ganhar a próxima aqui, a gente já fica mais perto de subir, de mais perto não, a gente já garante, né, a nossa, a nossa subida aí para a outra divisão, e depois se a gente ganhar mais duas, a gente vai, é, pode ser, ter chance aí de ser campeão, beleza, então rapaziada, então vamos procurar aqui o nosso primeiro adversário, continuando aqui do lixo ao luxo, rumo à primeira divisão, então vamos lá, rapaziada. Bom, já encontrou o adversário? Rapaz, mano, o negócio é muito rápido, mano, o negócio é muito rápido mesmo, acho que não dá uma cara no volume aqui, mano, que da última vez ficou alto, caramba, mano, vou abaixar bem, vou abaixar bastante aqui, galera, aí, ó, seu oponente abandonou a partida, galera, então, isso significa que a gente já conseguiu acesso acesso à próxima divisão, rapaziada, bom, eu não sei porque os moleques estão fazendo isso aqui, mas show de bola, a gente já garantiu acesso à próxima divisão, agora a gente vai saber se a gente vai conseguir ser campeão, é, do Dran League, né, rapaziada, então, tomara que a gente consiga ser campeão ainda nesse vídeo, mano, se você estiver gostando, deixa muito like para fortalecer cada vez mais o nosso canal, e que eu posso trazer muito, ah, mano, já pegamos um hacker já, mano, já peguei um hacker aqui, galera, vocês viram o time do cara aqui, velho? Vou mostrar para vocês aqui, ó, não sei se vai dar para ver, não tem como ver, o cara também abandonou a partida, galera, o cara abandonou a partida, olha lá, ó, eu não sei o que está acontecendo, olha aqui, cara, olha o time do cara, tudo 99, 100, ah, começou com os hackers no jogo, mano, ah, tá beleza, o importante é que o cara correu, tá tranquilo, beleza, mano, por enquanto tá beleza, então, a gente já ir, mais uma vitória, a gente já sobe, galera, ah, mano, não acredito que a gente não vai conseguir fazer uma partida, mano, eu não acredito, velho, vamos lá, rapaziada, pelo menos uma partida aqui para vocês, mano, aí já encontrou o adversário, vamos ver, tomara que não seja hacker, tomara que seja um jogador normal, aí, ó, jogador normal, beleza, tranquilo, ele tem o Neymar, cara, no time dele ali, velho, ele tem o Neymar, então, galera, se a gente conseguir ganhar desse cara aqui, a gente já é campeão aí do Dran League, mano, vamos lá, então, vamos tentar ser campeão dessa bagaça aqui, e tamo junto, vamos ver se a gente consegue, né, vamos lá, eu acho que ele esbarrou em alguém ali, vamos lá, boa, toquei lá em cima, boa, 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 garoto, vamos, 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 só fazer, só fazer, meu Deus, cara, eu sou teu cano pra fora, velho, eu sou muito ruim, cara, eu preciso pegar a manha desse jogo aqui, rapaziada, eu preciso pegar a manha do jogo, vai, Gabriel Jesus, vai, 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 monstro, vai, vai, monstro, vai, monstro, vai, monstro, vai, 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 caramba, nossa, mano, é muito, é muito louco, a gente tá acostumado a jogar pés no mobile, mano, olha o Negrete ali, olha o Negrete ali, já ficou louco, hein, e já dificulta ali pro nosso aniversário, toca lá no monstro Jesus, tocou, isso, vai, monstro Jesus, vai, Jesus, Jesus, vai fazer, ah, bora, essa bola não entra, ah, gol contra, ele fez gol contra, muito obrigado, monstro, muito obrigado, caramba, mano, olha, como é que eu não fiz esse gol, velho, tirou a bola em mim, haha, cabeceamos o próprio gol, mano, então, toma zero pra gente aí, muitíssimo obrigado, assim eu gosto, assim tá gostoso, garoto, assim eu gosto, hein, e tá aí pedindo não, é? Ih, rapaz, complicou, 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 o que meu goleiro vai fazer lá, velho, eu nem pedi pra ele sair, esse bobão, eu nem pedi pra ele sair, bom, já empatou o jogo, olha lá, ele foi sozinho, mano, eu não pedi pra ele sair, esse loucão, E o adversário abandonou a partida, bom, galera, eu não sei se isso tá, cara, não sei, velho, eu tô achando que isso aqui deve ser algum bug, alguma coisa, mas, fazer o que? Então a gente é campeão aí da nona, é, eu sou campeão, campeão, e vamos pra a nona divisão, então, na nona não, décima nona divisão, galera, bom, eu não sei, galera, Tô achando que isso aqui deve ser algum bug, alguma coisa, ah, antes, vamos ver se tem como a gente contratar alguém, rapaziada, vamos ver se tem como contratar alguém, não sei se tem como, tem, mas por enquanto é que só tem jogador fraco, né, mano, tem o Nogueira aqui e tal, Eu vou pular umas partidas aqui, galera, pra gente ver se vem jogador novo, tá ligado, vou pular uma partida aqui pra ver se vem jogador novo, beleza, rapaziada, já pulei uma partida aqui, pra ver se vem algum jogador novo, Por enquanto, cara, ninguém, cara, ninguém, ó, tem esse, como que é o nome desse cara aqui? Leão, mano, Leão, ó o nome do cara, Leão, ele tá custando quanto? 545 moedas, mano, acho que eu não vou gastar nesse cara aqui não, hein, rapaziada, não compensa não, eu tô precisando muito de um goleiro, mano, eu tô precisando muito de um goleiro, porque aquele nosso goleiro é muito fraco, mas eu vou tentar fazer mais uma partida aqui, galera, na, naquela divisão que a gente parou, né, Na décima nona divisão, aqui já começa a aumentar já o nível dos jogadores, né, então vamos lá, rapaziada, vamos ver se a gente consegue achar um jogador e fazer uma partida completa, né, mano, vamos lá, Achamos aí já, o time dele tá basicamente, galera, quase igual ao meu, basicamente quase igual ao meu, então vamos lá, rapaziada, décima nona divisão, a gente já foi campeão ali, Sem, praticamente, sem jogar por WO, né, fazer o que a gente não tem culpa, né, só com os jogadores aí do Grand League, eu não sei, pô, mano, a gente pegou um hacker ali, mano, que pelo amor de Deus, mano, esse último do cara, Olha, nossa senhora, que drible foi esse, só fazer, garoto, só fazer, que golaço, mano, no céu, que golaço, mano, meu amigo, fiz uma finta ali, fiz outra finta, e que golaço, tá lá, boa, Olha lá, chutou, e Gabriel Jesus, monstro, rapaziada, 1x0 pra gente, aí eu gosto, aí tá gostoso, hein, ih, garoto, começou a brincadeira, começou a brincadeirinha, hein, ó, Olha lá, começou a brincadeirinha, boa, 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 vai, tocar e fazer, garoto, só tocar e fazer, brinca, brinca com o Negrete, brinca com o Negrete, Isso aqui é tabelinha monstra, isso aqui é tabelinha monstra, olha lá, olha lá, ó, ó, vai desistir também, será, será que ele vai desistir ou não? Nossa, o goleiro pulou totalmente errado, meu parceiro, pulou totalmente errado, 2x0 pra gente já, 12 minutos no primeiro tempo. Eita, o cara tá, o cara tá gostando, hein, o cara tá gostando, hein, ó, 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 você quer fazer uma graça? Vamos fazer uma graça com você então, ó, toma, 3x0 já, comigo é assim, meu parceiro, já cheguei destruindo e, mano, não tem jeito, meu amigo, não tem jeito, Gabriel Jesus é um monstro, juntou lá, olha a torcida levantando, tá lá, galera, tá lá, 3x0 pra gente, toma um chapéuzinho, o que que aconteceu com a garota? Vai, vai, toca lá em cima, monstro, ixi, aí tá fácil, aí tá fácil, vem goleiro, vem, vem goleiro, vem goleiro, vem goleiro, ó, que tem muita bola, Ih, será que ele vai desistir? Abandonou, galera, abandonou, eu não sei o que tá acontecendo com esses caras, eu vou subir até a primeira divisão, assim, bem fácil, eu acho, né, galera, eu acho, aí, ó, tá aqui o Real Madrid aqui, ó, Real Madrid que fugiu da partida, então se você conhece rapaz aqui, você tá ligado, né, pode dar uma zoadinha com ele aí, ó, galera, 3 pontos, mais uma partidinha, vou tentar fazer mais uma aqui, porque, mano, não tem culpa se os caras tão fugindo da partida, é a última, galera, é a última, não tenho culpa, vamos lá, mais uma aqui, pegamos o adversário ali, ó, nível iguais, vamos lá, rapaziada, vamos lá, nível de chuva, beleza, e bora pra cima deles, de novo ali, toca lá em cima, Gabriel, monstro Jesus, é falta, é falta, aí é muita falta, cartãozinho amarelo, bom, agora eu não sei se eu vou cobrar direto, eu vou chutar ou toco mal pra alguém, ó, o cara deu risada ainda, mano, vamos lá, então, vou chutar aqui, velho, chutei, ó lá, ó, chutei, será que vai ser, nossa, se eu cobrei muito mal, meu, se eu pegar um Neymar aqui, meu, ele vira atilheiro dessa divisão aqui, meu amigo, Ai, ai, toca de, toca de jogador, toca de jogador, complicou, complicou, boa, goleiro, boa, goleiro, você dá uma mancada no outro jogo, mas agora que você tá mitando, agora que você tá mitando, boa, vamos, 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 esse aqui tá mortão já, ó, ó, olha a habilidade do garoto, tocou no monstro Jesus pra fazer, ah, mano, a gente perde muito gol, mano, ó o Negrete lá, ó, ó o Negrete, ó, ó o Negrete falando, ó, vou tirar o Gabriel Jesus, certeza que ele falou isso, caramba, eu vou tomar um gol, quer ver, mano, ó, ó, vai, 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 isso, garneiro, vai pra frente, vai, vai, isso, vai, vai, agora não tem que me perder, eu vou entrar com o bole, tudo, meu parceiro, vou dar uma risadinha só porque ele me provocou também, só porque ele me provocou, rapaziada, vou dar uma risadinha, ó lá, haha, só pra você aprender, meu garoto, a não mexer com o Negrete, tô com muito ruim, vou tocar aqui e já vou soltar o dedão lá pra frente, ó, ó, dia, final do primeiro tempo, tá bom, tomara que ele não desista também, né, mano, tomara que ele não desista aí, hein, olha lá, hein, olha lá, hein, não vai desistir, hein, não desistiu, aí eu gosto, não desistiu, aí é bom, aí é bom, a hora, aqui eu chico, tomara outro pra frente, toca lá no monstro Jesus, e aí é nóis, aí é nóis, vai monstro Jesus, não sai com o goleirinho não, não sai com o goleirinho não, não sai com o goleirinho não, tá lá, moleque, tá lá, Negrete Club, Negrete Club, Negrete Club, vou dar uma risadinha aqui porque ele acha que ele tiradinha aquela hora, então toma, haha, pega, garoto, pega, toca aqui, isso, garoto, toca lá em cima de novo, nossa, que passe maravilhoso, mano, você é louco, joga demais, meu Deus do céu, cara, meus time erra muito gol, velho, erra muito gol, boa, vai, toca lá em cima, vixi, que passão, que passão, toca de novo, isso, 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 caramba, o goleiro tá pegando tudo, meu amigo, o goleiro tá pegando é tudo, meu parceiro, agora eu vou ter que cruzar certo, vai, cruzar certo agora, vamos ver, isso, ó, ahhh, olha, meu, tinha que ter feito esse gol, meu Deus, o Gabriel já se cruzou na cabeça, você errou esse gol, bom, já vai terminar o jogo, galera, ele deu seis minutos de acréscimo, mas final de jogo, rapaziada, meu, a gente tá gritando aqui, e aí, o que aconteceu, o que aconteceu, olha lá, hein, olha lá a conexão, olha lá, ígaro, vamos esperar pra ver o que vai acontecer, rapaziada, seu oponente abandonou a partida, mas aí também fica muito fácil, depois de perder uma partidinha pro Negrete, né, então tá aí, rapaziada, a gente acabou ganhando mais uma vez, tá muito legal, esse, esse episódio, e tá bacana, vamos ver como é que ficou aqui, ó, se a gente conseguir, rapaziada, mais uma vitória, a gente já se garante aí, na décima oitava divisão, rapaziada, então tamo junto, espero que vocês estejam gostando, olha a moto passando, eita, rapaziada, olha com Deus, espero que vocês estejam gostando da série, rapaziada, porque eu tô curtindo pra caramba, e é isso aí, mano, deixa muito like pra gente continuar a série aqui, rumo à primeira divisão, beleza, rapaziada, do lixo ao luxo, tamo junto, fiquem todos com Deus, até o próximo episódio, falou, e é nóis, 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 Tchau.